O vereador institucional do Conselho Autárquico da cidade de Kilimani está a contas com a Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, indiciado de violar o estado de emergência decretado pelo presidente da República de Moçambique como medida preventiva face à pandemia mundial do novo coronavírus. A informação foi avançada nesta segunda-feira em Kilimani pelo portavoz da PRM na Zambésia, Sidner Lonzo, em conferência de imprensa. Sidner Lonzo afirma que o vereador em causa encontrava-se no seu bar, onde exercia a atividade de venda de bebidas alcoólicas, mesmo depois do Inai mandar encerrar bares e locais de diversão. E deparámos-nos com esta situação em que este indivíduo, que deveria ser exemplo em ser o primeiro a cumprir, por ser um indivíduo que é do aparelho do Conselho Autárquico de Kilimani, nós fizemos o nosso trabalho. Estava com o respectivo bar aberto e também tinha alguns clientes no respectivo bar. Nós fizemos aquilo que cabe a nós, trazemos sobre o trabalho policial, já foi efetuado naturalmente o seu respectivo expediente e ansiamos naturalmente que haja responsabilização criminal por esta desobediência perpetuada por este indivíduo. Por seu turno, Renato Silva, o vereador do Conselho Autárquico da cidade de Kilimani, refuta as alegações da PRM, mas confirma que dirigiu-se ao local junto de seus trabalhadores com o objetivo de reorganizar a infraestrutura após um furto sofrido noites anteriores. Eu tenho um estabelecimento comercial aqui no bairro Cansa e exatamente está encerrado desde o dia 1 de abril, por força do decreto, e nesse âmbito tive uma situação de invasão de espaço onde me retiraram algumas coisas, na sexta-feira. E no sábado de manhã eu fui ao estabelecimento, eram 10 horas, para ver o que estava a faltar e reorganizar o estabelecimento com um dos meus trabalhadores e junto a duas pessoas exatamente do bairro, dali da zona onde estava o estabelecimento. Nesse preciso momento passou um carro, uma viatura com quatro polícias, agentes fardados e armados, que fizeram uma volta e invadiram. Renato Silva lamenta as condições precárias e insalubres dentro das celas, onde numa cela chega a albregar cerca de 18 prisioneiros. Pelo menos, se talvez estamos a prevenir a pandemia, eu acho que não neste tipo de estabelecimento. As pessoas estão todas juntas e um ao lado do outro, dormem-se junto e é muito apertado. É muito difícil falar sobre isso num momento de emergência ou num período de contenção como este. Quanto pessoas? Mais ou menos num quartinho daquele, agora devem estar 16 a 18 pessoas.